Com Spider-Man Acessório, Máscara e Lançador, você entra na batalha como o próprio super-herói, com teias elásticas. Agora o poder do Spider-Man está em suas mãos. Acessório, Máscara e Lançador e a Máscara do Spider-Man são vendidos separadamente. E agora as batalhas de ação como você nunca viu, com as novas figuras de ação Web Battles.